Põe no fundo do poço, eu me pego a pensar Por que cê se jogou nesse lado da vida? O barato tá louco do lado de cá Nós nunca foi de muito papo, mas é mesmo a fita E toda madrugada eu me pego a orar O senhor é sua filha, então ilumina O que nasce escolhido, o mal não vai tocar Mas eu sei que o clima fecha, seus coisão não fica Cê bateu uma neurose, sacou lá na mão E nesse breu escuro, se pá tá perdida Eu já vi antes isso, é cadê o caixão? E o que o inimigo dá, o inimigo tira Pensa na sua coroa e nos seus irmãos Te vendo atrás de uma tranca numa manhã fria Foi por necessidade, não ostentação Eu avisei, toma cuidado nos parça de risa Foi pra lá, é um troco que cê tava lá Só de imaginar, meu peito aperta e grita Vê que um dia tudo isso vai passar Porque o nosso tempo é raro igual água da pica Vários menores se inspirem em você pra lutar Se um dia eu ir primeiro, reflete essa fita Cê sempre foi guerreira, não pode parar Atacante e artilheira no jogo da vida Mas bateu uma neurose, sacou lá na mão E nesse breu escuro, se pá tá perdida Eu já vi antes isso, é cadê o caixão? E o que o inimigo dá, o inimigo tira Pensa na sua coroa e nos seus irmãos Te vendo atrás de uma tranca numa manhã fria Foi por necessidade, não ostentação Eu avisei, toma cuidado nos parça de risa É DJ LN Original 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 E aí, ninguinho em Favelada Original E aí, ninguinho em Favelada Original E aí, favelada Original